Música Saberás que não te amo e que te amo Mostra que dois modos é a vida A palavra me asa do silêncio O fogo tem metade frio Eu posso ver a tristeza nos teus olhos Ouço o teu grito ajuda através do teu sorriso Posso sentir a tua tristeza fria presente a tua alma Como o silêncio de uma sala, de uma noite de inverno Amo-te quanto largo, alto e profundo Minha alma alcança quando transportada Sento longamente os olhos deste mundo Os fins do ser, a graça, entre sonhada Música Sou a flor mais doce Canto o teu sorriso E há no teu riso de anjos Encantados, como aqui um doce Tilintar de prata E a vibração de mil cristais quebrar Amo e não te amo Como se tivesse em minhas mãos As chaves da fortuna E o incerto destino desafortunado Como um anjo Caído do céu Amo-te quanto largo, alto e profundo A aurora ideal dos dias meus risolhos Quando um úmido de beijos de sábios Teu riso esponta Despertando sonhos Amo-te quanto largo, alto e profundo Música Amar é o fogo que arde sem se ver É a frita que dói e não se sente É um contratamento descontente É a dor que nos atirna sem doer Amo-te quanto largo, alto e profundo Minha alma alcança quando o transportar Sentou longamente os olhos deste mundo Os fins do ser, a graça, entre sonhar Amo-te quanto largo, alto e profundo A aurora ideal dos dias meus risões Quando um humido de beijos entre sábios Teu riso esponta despertando os sonhos Amo-te quanto largo, alto e profundo Amo-te quanto largo, alto e profundo